Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Caso você tenha dificuldades com a disciplina de química e precise de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo número que está na descrição deste vídeo. Em relação à produção de fosfato de sódio por meio da reação de ácido fosfórico com excesso de hidróxido de sódio, pede-se a equação balanceada para a reação. E a letra B fala sobre a quantidade em gramas de fosfato de sódio produzido ao se utilizar 2,5 vezes 10 elevado a 23 moléculas de ácido fosfórico. Bom, a gente tem uma reação que vai produzir fosfato de sódio. Aqui, se você conhece nomenclatura na química inorgânica, você vai montar essa equação de forma bem mais rápida e bem mais fácil. E se você tiver muita dificuldade com essa nomenclatura, esse exercício pode ser considerado complexo ou até mesmo impossível, caso você não saiba a nomenclatura de nenhum desses compostos. Ácido fosfórico, ele é um ácido, um dos ácidos principais que a gente tem que decorar. É um ácido meio de família. O ácido fosfórico, você tem ele como ácido fosfórico, sendo o H3PO4. Ele é o principal ácido que nós temos feito ali pelo fósforo, utilizando o fósforo como átomo central e um oxiácido, que é um ácido que tem o átomo de oxigênio na sua composição. Então, por isso eu falo assim, ele é meio que um ácido ácido principal de uma família, que é o ácido principal da família onde tem os fosfatos, onde tem o fósforo como sendo o ácido central, sendo um átomo central do ácido. Bom, ele vai reagir com o hidróxido de sódio, que é uma base, que é o NaOH. Nenhuma reação entre um ácido e uma base, a gente forma sal e água. É uma reação chamada de neutralização. O ácido, ele reage com a base para formar sal e água. Vou marcar aqui em cima, que esse é o nosso ácido. Essa é a base. Temos um sal que será formado, mais água. O sal, a gente já sabe quem ele é. Sabemos, claro, que a água é H2O. Agora, o sal, a própria questão, ela passou para a gente quem era esse sal. O sal, porque ela colocou lá no início o nome fosfato de sódio. É o nome de um sal que foi formado. O grupo fosfato é esse PO4, que sai aqui do ácido. O PO4, quando a gente ioniza esse ácido, ele sai na forma de PO4 3-. Porque ele se separa de três hidrogênios na forma de H+. Aí, esse PO4 3- vai se juntar com o Na do NaOH. Só que aqui no Na, você observa que o Na tem carga mais 1 e o OH, menos 1. Esse OH, ele vai se juntar com aqueles três H+, para formar a molécula de água. Só que perceba o seguinte, cada OH, ele só vai se juntar com um H+, para formar uma água. Então, se eu colocasse aqui embaixo o OH-, mais o H+, eles formam uma água, uma molécula de H2O. Como eu tenho três H+, eu vou precisar de mais OH-, para formar mais águas. Então, eu vou precisar de três NaOH, para ter três OH-, e aí a gente vai conseguir formar três águas aqui. Mais uma água, mais uma água, desse OH-, e agora a gente vai ter três águas do lado dos produtos. Só que perceba que a gente também vai ter o triplo de Na+, 3Na+, o que é necessário para a gente juntar com o fosfato e estabilizar essa carga positiva três vezes, daria mais três, e negativa uma única vez, que daria menos três. Mais três com menos três, dá zero. Uma outra forma de pensar, quando a gente vai montar um sal, é você lembrar o seguinte, que um sal, ele é formado por um cátion mais um ânion. O cátion aqui é o Na+, da família 1A da tabela periódica. E o ânion que nós temos é o grupo PO4, 3-, que é o fosfato. Para a gente descobrir a fórmula desse sal, é só você inverter a carga como sendo o índice. A carga do ânion vai ser o índice do cátion. Então, o cátion vai aparecer três vezes, porque a carga era menos três do ânion. Aqui é mais um, a carga do cátion. Então, você vai jogar uma única vez o PO4. Então, você pode escrever assim, PO4, 1. Quando ele aparece uma única vez, não tem por que a gente colocar esse parênteses aqui. Porque 1 multiplica por 4, fica 4. 1 multiplica por 1, fica 1. Então, você pode retirar esse parênteses daqui e escrever apenas PO4. Então, essa é a fórmula do fosfato de sódio. Então, vamos representá-la aqui em cima. Na3, PO4. Beleza. Todo esse rabisco que eu montei aqui embaixo, a gente não vai precisar deles. Isso aqui foi só para a gente montar essa equação de cima. Então, agora eu vou apagar tudo isso daqui para a gente fazer a letra B. Tá bom? Bem tranquilo essa questão. Então, com relação à montagem da estrutura, dá para fazer de outras formas. Eu decidi fazer dessa forma aqui para que você conseguisse ver cada ligação. Só que assim, existem outras formas que eu posso ser mais detalhista do que isso ou posso ser um pouco mais direto, utilizando apenas a simples troca, a dupla troca, o tipo de reação que a gente tem. No caso aqui, seria uma reação de dupla troca. A gente pega quem está no meio e junta eles, né? E quem está nas pontas e junta eles também. E aí a gente gera esses produtos. Só que eu preferi, nessa videoaula, dar uma explicação um pouco mais detalhada, porque pode ajudar alguns de vocês que ficam confusos na hora de decorar esse tipo de reação. Bom, então a letra A já foi resolvida aqui. Só que o exercício ele pede a equação balanceada. Aí você tem que conferir se ela já está balanceada. Eu meio que fui balanceando enquanto eu ia fazendo. Então, ó, três sódios aqui, três sódios aqui. Um fósforo, um fósforo. Hidrogênios, três vezes um. Eu tenho três aqui, mais três aqui eu tenho seis. Três vezes dois são seis. Oxigênio eu tenho quatro, mais três aqui, ó, três vezes um. Então a gente tem sete. Aqui eu tenho três mais quatro, também temos sete. A equação balanceada fica um mol de ácido fosfórico para três mols de hidróxido de sódio, produzindo um mol de fosfato de sódio e três mols de água. Então pronto, a letra A está aí. Vamos para a letra B. Na letra B, o exercício pede para a gente o seguinte. A quantidade em gramas de fosfato de sódio. Então ele quer saber a massa desse cara aqui, fosfato de sódio. E aí ele fala que foi produzido ao se utilizar 2,5 vezes 10 a 23 moléculas de ácido fosfórico. Então ele deu aqui um número de moléculas do ácido fosfórico. Bom, vamos fazer uma relação que é a seguinte. Se eu tenho um mol de ácido fosfórico, o número de moléculas que a gente tem dele é quanto? É de 6 vezes 10 elevado a 23, tá? Você pode colocar 6,02 vezes 10 elevado a 23 ou 6 vezes 10 elevado a 23, que é praticamente o mesmo valor, só que arredondado, tá? Moléculas de H3PO4. Esse é o número de moléculas de H3PO4 que nós temos para um mol de Na3PO4. Em um mol de Na3PO4, qual é a massa que a gente tem dele? Bom, a gente vai fazer o cálculo da massa molar dele para descobrir isso. Então eu vou vir aqui embaixo, olha só. Na3PO4. Você vai separar cada um desses elementos químicos, o sódio, o fósforo e o oxigênio. E vai até uma tabela periódica pegar as massas atômicas desses elementos químicos. A massa do sódio é 23, a do fósforo é 31, a do oxigênio é 16. E você vai multiplicar essas massas pela quantidade de vezes com que cada um desses elementos aparecem dentro dessa forma. O sódio aparece três vezes, o fósforo aparece uma vez, o oxigênio aparece quatro vezes. Então vamos lá. 23. Primeiro a gente vai multiplicar ele pelo 3. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 2 dá 6. Então deu 69. Temos aqui 31 vezes 1 dá 31. 16 vezes 4 vai dar 64. Vamos somar todo mundo. 9 mais 1 é 10, mais 4 dá 14. 6 mais 6 é 12, mais 3 aqui vai dar 15, mais 1 vai dar 16. Então deu 164. Essa é a massa em gramas por mol do fosfato de sódio. Como a gente só tem um mol dele, então a gente tem realmente 164 gramas dele. Porque são 164 gramas para cada um mol de Na₃PiO₄. E como a gente só tem um mol dele mesmo aqui, então essa é a massa que nós temos. Agora, o exercício não quer saber qual é a massa que a gente tem em 1 mol. Ele não quer saber a massa que eu tenho, que foi formada a partir de 6 vezes 10 é 23 moléculas de ácido fosfórico. E sim, a massa que eu tenho do fosfato de sódio, que foi formada a partir de 2,5 vezes 10 elevado a 23 moléculas de H₃PiO₄. Então é essa conta que a gente vai fazer. Só para você entender melhor essa regra de 3, vou detalhar. Eu sei que o número de moléculas que eu tenho em 1 mol de H₃PiO₄, isso aqui é padrão. É de 6 vezes 10 é 23 moléculas. Isso aqui é para qualquer molécula. Se eu tiver 1 mol, eu tenho essa quantidade. Aí, eu quero saber a massa de fosfato de sódio. Em 1 mol, a massa dele é a própria massa molar. Porque a massa molar que a gente calculou aqui embaixo, ela está em gramas para cada mol. Se eu tivesse 2 mols aqui, vamos supor que fosse um 2 aqui em cima. Esse valor seria dobrado, tá? Eu multiplicaria ele por 2 e assim por diante. Agora, o exercício disse que eu tenho de verdade 2,5 vezes 10 é 23 moléculas de ácido fosfórico. E aí, ele quer saber, nessa quantidade de moléculas e não na de cima, qual seria a massa. A de cima, eu estou utilizando para fazer uma proporção. E aí, a gente vai fazer uma regra de 3, então, a multiplicação cruzada. O x vai multiplicar por 6 vezes 10 é 23, o que vai dar 6 vezes 10 elevado a 23 vezes x. E do outro lado, a gente vai ter 2,5 vezes 10 é 23, multiplicando por 164. Então, vai ser 164 vezes 2,5 vezes 10 elevado a 23. Aqui, você pode cortar 10 elevado a 23 de um lado com 10 elevado a 23 do outro, tá? Não é porque depois ia passar dividindo e ia acabar cortando. E vamos fazer essa multiplicação, 164 vezes 2,5. Então, temos aqui 164 vezes 2,5. 5 vezes 4 vai dar 20, 5 vezes 6 é 30, com 2 dá 32, 5 vezes 1 é 5, com mais 3 dá 8. 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 6 dá 12, 2 vezes 1 dá 2. Aí, vamos somar todo mundo. 0 mais ninguém é 0, 8 mais 2 dá 10, 8 mais 2 é 10, com 1 dá 11. 2 com 2 dá 4. Aqui, a vírgula desce para cá, então, deu 410. 410, que a gente vai ter que dividir pelo número 6, que estava aqui do outro lado. E vai passar dividindo, para deixar o x isolado. Então, a divisão que a gente vai fazer é entre 41 e o número 6. Isso aqui, para não atrapalhar muita gente, acho que não vai atrapalhar, não. Vou deixar isso aqui do latinho aqui mesmo. Isso aqui, a gente usou para calcular a massa molar, vou deixar aqui. A gente vai fazer a divisão aqui embaixo, 410 dividido por 6. 410 dividido por 6. Bom, 6 por 6 dá 36. Então, aqui a gente vai ter 11 menos o 6, que vai dar 5. E a gente tem aqui 3 menos 3, que dá 0. E aí, a gente vai descer esse 0 para cá, ó. E agora, a gente vai ter 6 vezes 8, né? Vai dar 48. Vamos subtrair aqui, ó. De 50 menos 48 vai ficar 2. 6. Aqui ficou maior, então, vou colocar 20 e uma vírgula. 6 vezes 2 vai dar 12. Vezes 3 vai dar 18. E beleza, aqui vai virar a dízima periódica, né? Vai dar 2, adicionar um 0, de novo 3 aqui, de novo 18. Vai ficar dando 2 infinitamente, beleza. Então, deu 68,333 infinito, né? Então, 410 dividido por 6 deu 68,3 infinitamente. O que é o que? Gramas de Na3PO4, que é o fosfato de sódio. Beleza, pessoal? Basicamente é isso. É um exercício onde a gente teve que montar uma equação química, fazer o seu balanceamento, né? A gente meio que montou, fez o balanceamento. E aqui na letra B, a gente teve que fazer um cálculo estequiométrico. Legal esse exercício. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham curtido aí a resolução dessa questão. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outros exercícios de química. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no nosso canal no YouTube. E claro, se você quiser compartilhar este conteúdo com seus amigos, vai ajudar aí no crescimento do nosso canal. E quem sabe pode também estar ajudando os seus amigos, tá bom? Forte abraço e até uma próxima. Tchau. Tchau. Tchau.